Oh Paulistinha Bonita Deste céu que mora Deus é como os olhos teus, o Rio Grande do Sul Vem conhecer a capital do Porto do Sol Essa beleza aprende como anzol Todo o encanto que os teus olhos tem Vem Paulistinha, vem comer um cacho de uva Vem ver a neve que parece chuva E uma noite de luar também Oh Paulistinha Bonita Vem conhecer o céu da minha terra Beber um copo de vinho, ganhar o carinho do povo da serra Vem conhecer a fronteira e os verdes campos coberto de azul Vem conhecer os trigais O meu Rio Grande é feito de beleza Para o encanto do teu lindo olhar Oh Paulistinha Bonita Oh Paulistinha Bonita Que verão o Atlântico coberto de azul Lindo como o teu sorriso é um paraíso, o Rio Grande do Sul Vem Paulistinha Bonita Vem Paulistinha Ver meu Rio Grande das tradições Provar o clima das quatro estações Verão, verão, outono, inverno e primavera Ver Paulistinha O Rio Guaíba de beleza e vinda Além de tudo, Paulistinha linda Meu coração cheio de amor de espera Como o teu sorriso é um paraíso, o teu som